O projeto que trata do ordenamento da paisagem urbana no município de Araraquara e que já passou por diversos adiamentos na sua votação, foi finalmente aprovado pelos vereadores da Câmara Municipal por 11 votos a 1. Tratado popularmente como cidade limpa, a proposta vai regular a colocação dos painéis, das fachadas, das lojas, outdoors, tótens, faixas, vitrines e também outros elementos da paisagem urbana. O texto agora será enviado à Prefeitura e terá 30 dias para ser sancionado pelo prefeito e mais 60 dias para ser regulamentado. Os últimos pontos que ainda proporcionavam divergência foram resolvidos. As fachadas de lojas que estavam limitadas a um metro de altura tiveram as medidas ampliadas para até 2 metros e meio. Os outdoors estão proibidos em imóveis tombados pelo patrimônio histórico, bem como proibidos também em próprios públicos. A pintura de publicidade em muros na região central da cidade, até então proibida nos textos anteriores, fica permitida agora para muros de propriedades particulares, mas com restrições nas dimensões. E finalmente o período para a transição passou de um ano e meio para três anos. Matéria finalmente aprovada. Os vereadores aprovaram a revogação total de uma lei municipal de 2006, que versa sobre a comercialização de produtos não farmacêuticos e prestação de serviços de menor complexidade útil ao público por farmácias e drogarias. A lei vigente em Araraquara desde 2006 recebeu parecer de inconstitucionalidade pelo Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo depois de ação direta de inconstitucionalidade, a DIN, promovida pelo governo do Estado de São Paulo, comprovando a existência de lei em instâncias superiores que já regulam a atividade e que não permitem algumas práticas. Foi adiada a votação da matéria que trata da colocação de tarja sinalizadora em portas, vitrines e divisórias de vidro que apresentem transparência capaz de dificultar sua visualização. O próprio autor do projeto, o vereador Serginho Gonçalves, fez o pedido de vistas, justificando que ampliará um pouco mais a discussão do texto da lei, envolvendo mais algumas entidades representativas da cidade na questão. E finalmente, foi aprovado pelos vereadores o projeto que fez uma pequena reforma no quadro de funções da Câmara Municipal, extinguindo o cargo de chefe de protocolo arquivo e memorial. Esses foram os destaques, Madalena, da sessão ordinária realizada ontem no plenário da Câmara Municipal de Araraquara.